ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Depois de roubar carro, bandidos trocam tiros com a polícia e uma pessoa acaba ferida na Zona Norte. Preso, suspeito de assassinar estudante por causa de 60 reais ano passado. Trabalhadores da construção civil fecham a avenida no dia nacional de paralisação. Bandidos levam 250 mil reais de banco em Iranduba e incendeiam carro de gerente. Ministro da Saúde inaugura unidade fluvial em Manicoré, interior do estado. E ainda cheia em Anamã, a cidade foi invadida pela água. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma dupla de assaltantes roubou um carro hoje pela manhã na avenida de Jauma Batista. A polícia foi chamada. Durante a fuga, os bandidos trocaram tiros com os PMs e uma pessoa que não tinha nada a ver com a história acabou ferida de raspão. Os assaltantes tentaram fugir da polícia quando foram presos. Um deles levou um tiro na perna, o outro saiu ileso. Após empreender fuga, os assaltantes entraram nesta rua 89B, no Francisca Mendes 2. Durante a troca de tiros, eles perderam o controle do carro e entraram no muro daquela casa. Nós recebemos a informação via rádio que a Frontier, não, Hilux, de placa 6646, de cor preta, tinha sido tomada de assalto na Torquato Tapajós em uma borracharia. E a gente veio fechando todas as rotas onde possivelmente ela poderia ter pegado e empreendido fuga. E numa dessas rotas a gente obteve êxito. Com os suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre .38, usado na troca de tiros. Um dos disparos atingiu de raspão este homem, que saía de casa na hora do tiroteio. Para fazer compra, aí eu só vi o tiroteio lá na esquina. Aí quando eu saí do carro para fechar o portão de casa, pegou essa bala de raspão aí. Os moradores da área ficaram assustados. Tem perigo, né? Sem nenhuma segurança. Muito difícil com ele. Os dois assaltantes foram levados para a cadeia pública. E foi preso hoje o suspeito de ter matado uma estudante de 18 anos ano passado. Ela foi morta a chutes por uma dívida de 60 reais. O crime aconteceu em maio do ano passado. A estudante, Francisca Sobreira, foi morta em uma avenida no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Um ano depois, a polícia conseguiu prender o principal suspeito, Alessandro Pereira da Silva. Segundo a polícia, Alessandro e o homem identificado por Elias Mendonça mataram a vítima com chutes e pontapés por conta de uma dívida de 60 reais. Exatamente. Abordaram a vítima em via pública, né? E passaram a agredi-la com diversos golpes, socos, pontapés. Quando ela já estava caída no chão, sem chance de qualquer defesa, o Elias chutou o pescoço da vítima com tamanha força que chegou a quebrar. O Elias que está foragido, inclusive fui eu que prendi ele no 18º, há cerca de um ano e meio, dois anos atrás. E o Pia já responde também, é suspeito da participação no outro homicídio. Alessandro já era procurado pela polícia por outros homicídios e foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já Elias está foragido. Qualquer informação sobre ele é só ligar para o número 181. Em instantes, trabalhadores da construção civil param as atividades e fecham a avenida na Ponta Negra. E ainda nesta edição, bandidos assaltam banco em Iranduba e incendeiam carro de gerente. Já, já.